Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político, estamos no dia 20 de dezembro de 2016 e eu acabei de dar uma entrevista na Rede Record Nacional e Internacional e um colega de profissão, cientista político também, está nos estúdios fazendo o comentário dele eu tenho que informar que aquele colega tem uma tendência ideológica, com certeza ele tem um posicionamento ideológico, e o posicionamento ideológico dele está muito claro onde ele fica muito precisamente dizendo que realmente não haveria condição de fazer esse sistema de gastos públicos do governo federal, sem prejudicar a sociedade como um todo do ponto de vista econômico bom, se ele é cientista político, talvez ele não seja economista talvez a área dele seja da ciência política, porque eu sou da primeira turma de bacharelado em ciências políticas e ele muito provavelmente seja um mestre ou um doutor em ciências políticas e a área dele não seja a área econômica, porque se for a área econômica e ele estiver falando alguma coisa nesse sentido está tendo um posicionamento não tão sereno quanto ele estava dizendo que estava tendo na questão do posicionamento dele na questão, na televisão a questão básica, importante a ser questionada aqui, ser levantada aqui realmente é que na verdade havia uma questão do superávit o superávit é o que era feito por todos os governos para se conseguir fazer um modelo administrativo então tu gastava mais do que arrecadava e isso era uma prática, um modelo administrativo que estava sendo adotado ora, se tu tinha isso como prática, gastar mais do que tu tinha de recurso exatamente para fazer com que a economia girasse em algum momento isso ia dar errado e o que aconteceu com a questão desses últimos quatro governos consecutivos três governos e meio foi que além dessa questão de gastar mais do que se arrecadava houve também um abuso por conta do crime organizado no poder houve corrupção em grande escala, em larga escala isso não aconteceu ao acaso isso não foi da noite para o dia que aconteceu não, isso veio acontecendo paulatinamente e aí dizer, sem o controle social cidadão sem as pessoas terem o hábito de fazerem o controle social cidadão somado a mais essa situação do superávit somar, artificial gastos acima da capacidade da máquina dizer, ah nós temos dinheiro, nós temos dinheiro mas quando não havia realmente dinheiro uma prática errada uma prática onde se tu fizer isso na tua casa tu vai te endividar e não vai ter mais como pagar tu vai entrar no SPC, no Serasa vai entrar no cheque especial e pode até ir preso podem tirar a tua casa tu pode perder todas as condições de manter não só a ti como a tua família as pessoas que agem desse modo quando tu age isso na tua casa contigo tu sofre as consequências por que o governo não sofreria as consequências? como é que é essa história? ah o povo tem que ser consultado sim, o povo tem que ser consultado sobre superávit é isso que está querendo dizer se o povo, se tu perguntar para o povo povo, povo vamos perguntar para o povo povo você quer ficar sem gastar? o povo vai dizer não, eu quero gastar eu quero ter você quer ficar sem aumento, povo? não, eu quero ter aumento claro, o povo nunca vai contra uma situação dessa, gente o que acontece é que claro, quando o estúdio desce dois minutinhos, três minutinhos através do Skype é óbvio que ele vai levar vantagem porque ele está lá no estúdio e ele está falando dando o ponto de vista dele e vindo, isso é claro eu vou ter mais tempo aqui eu vou estar aqui eu vou poder manter a minha linha de raciocínio lógico e racional não necessariamente ele vai ter razão ele vai ter mais tempo para poder colocar o ponto de vista dele mas não necessariamente ele vai ter razão e não necessariamente ele estará certo o posicionamento dele é um posicionamento dele ideológico dele eu não estou ligado ao PMDB e nem a governo nenhum e eu vou dizer uma situação sem a gente fazer o dever de casa e não é só o governo é você também, cidadão se vocês não fizerem controle social a coisa piora agora, antes como estava não estava bom não estava legal e nós realmente não temos não temos, como eu falei nada a perder em economizar só a ganhar claro, essas medidas elas são antipopulares e aí não adianta querer dizer assim eu quero que as coisas sejam discutidas com a população cara, já passou já deu já foi votado não tem mais o que se discutir agora é cumprir porque virou lei e o que a gente tem que fazer é realmente economizar sabe? economizar fazer a nossa parte fazer controle social gastar menos ser mais moderado para de tanto emprego público agora vamos vamos se tu tem se tu é um bom profissional na iniciativa privada tu também vai fazer a tua parte o que tem muita gente que gosta de cabide de emprego que ganha entra no concurso público e depois arruma desculpinha doencinha isso aqui daquele outro e acaba não indo trabalhar por quê? porque tem garantia de que não vai perder um emprego e aí o mau funcionário público né que está lá claro que tem gente boa tem, tem muita gente boa mas tem operação tartaruga direto tem grevista direto essas pessoas que vão ir para as ruas fazer depredação isso e aquilo muitos deles são funcionários públicos funcionários públicos porque eles têm garantido o emprego deles e aí eles vão para a rua quebrar loja quebrar coisa porque eles têm assegurado que eles não vão perder o emprego deles então eles podem ir em dia de semana fazer protesto contra governo porque quem realmente trabalha não tem tempo para ir para a rua quebrar loja durante a semana não dá não tem dinheiro não tem tempo para fazer um negócio desse pessoa que está empregada trabalhando se sair do trabalho para quebrar lojinha o chefe quando voltar para o trabalho o chefe vai ter demitido pode ter certeza então isso é hipocrisia muita hipocrisia e aí um cientista político né um colega de profissão vai engravatado bonitinho fica lá bonito falando acho legal acho muito legal só que ele não está certo ele não está correto e não vai por ter ganho tempo mais na televisão não vai estar com a razão não é assim que se ganha uma discussão não é nem no grito e não é nem na malandragem a situação não muda a situação continua com o problema o Brasil precisa fazer o dever de casa e pode não ser perfeito pode ter um monte de falha e provavelmente tem só que se nós não fizermos algo diferente do que nós tínhamos feito aí que realmente nós não vamos conseguir nada alguma coisa tinha que ser feito alguma coisa está sendo feito e não adianta fazer justos pernianes porque isso aí é coisa de petesada isso é coisa de quem perdeu agora de gente que foi caçada e que está querendo utilizar a mídia para dizer que não que isso não é para pegar contra o apoio popular só que já foi cara já foi agora vai ser sancionado e agora nós vamos cumprir não adianta querer dizer porque na verdade o que eles estão fazendo eles estão fazendo isso para criar rejeição para que nas próximas eleições eles voltem ao poder é isso basicamente é isso é como se a esquerda estivesse defendendo o povo de novo só que não não é assim a esquerda estava no poder durante 13 anos e meio e não defendeu o povo é hora de alternância de poder é hora de oxigenação de poder e é hora de reduzir a máquina pública do estado é hora de tirar o cabide de emprego desse pessoal é por isso que eles estão reclamando porque eles estão perdendo a parte deles eles vão perder os empreguinhos eles vão perder as mamatas eles vão perder ah é os políticos não não é só os políticos é o funcionalismo público que está abusando e que tem muito emprego muito cabide de emprego com super salários então tudo isso vai mudar e eles não gostaram da ideia eles não gostaram de nada disso alguns deles inclusive professores universitários de universidades públicas o que explica muita coisa vamos combinar né muito obrigado pela atenção dispensada e fique agora com o vídeo logo em seguida muito obrigado você sabe o que significa PEC 241 é aquela de educação é isso o que você acha dessa emenda constitucional não sei nada sobre isso totalmente alienada como você viu pouca gente sabe o que significa a PEC 241 a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos por 20 anos na semana passada o senado aprovou a proposta do governo que passa a valer já no ano que vem apesar da falta de alguns senadores para a votação a PEC teve 53 votos a favor e 16 contrários nós tivemos hoje 6 ausências de votos sim que em tese votariam conosco se estivessem aqui nós tivemos a opção ou adiar a votação esperando que essas pessoas estivessem presentes amanhã ou votar e sinalizar que o governo continua aprovando as matérias importantes o governo não conseguiu repetir sequer o resultado de 61 votos favoráveis no primeiro turno e ficou por 3 votos para que nós conseguíssemos preservar a saúde e a educação desse congelamento de gastos durante 20 anos a oposição chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a votação e alegou que a PEC trará prejuízos para a população mais pobre porque pelas novas regras as despesas com saúde e educação não poderão ser maiores que a inflação registrada no ano anterior A proposta também pode afetar o ganho real do reajuste do salário mínimo conforme explica Beto Sester professor em Teoria do Direito O salário mínimo é dirigido pela Lei 13.152 de 2015 que tem como base o aumento real do salário Essa lei estabelece as diretrizes de reajuste do salário mínimo até o ano de 2019 A PEC trata as despesas dos poderes não trata das limitações do salário mínimo Segundo o governo portanto a PEC nada vai afetar o cálculo do reajuste do salário mínimo Por outro lado esse tema ainda é debatido uma vez que muitos dos gastos do governo são vinculados ao salário mínimo Então congelar os gastos significaria também restringir o aumento do salário mínimo A PEC vai mudar diretamente as regras quanto à saúde e educação Por quê? Porque a nossa Constituição Federal estabelece o mínimo de gastos nas áreas de saúde e educação O artigo 198 do CF estabelece que o governo federal deve gastar pelo menos 15% da receita corrente líquida em saúde Em educação o artigo 212 da Constituição estabelece que o governo federal deve gastar pelo menos 18% da receita de impostos para essa finalidade Ou seja a Constituição estabelece valores mínimos que variam de acordo com a receita do governo Arrecada-se mais gasta-se mais A PEC muda isso porque esses valores mínimos que existiam na Constituição Federal não mais vão se pautar na receita mas sim nos gastos do ano imediatamente anterior corrigidos pela inflação Antes, o governo era obrigado a gastar um percentual da receita com saúde e educação Depois da PEC o governo vai ser obrigado a gastar apenas do que gastou o ano anterior corrigido pela inflação Independentemente se houve ou não aumento de receitas com impostos O jornal Estado de São Paulo apresentou um cálculo que concluiu O salário mínimo O salário mínimo seria de 400 reais hoje se a PEC estivesse em vigor desde 1998 Essa conta foi realizada pelo economista Braulio Borges Vale lembrar que o mínimo hoje é de 880 reais E como o assunto ainda vai dar muito pano para a manga o ministro da educação veio a público e negou algumas especulações Ele diz que a nova regra vai restringir um possível aumento de investimentos no setor Comparativamente 2016 e 2017 a gente saiu de 129 bi para 139 bilhões de reais E a PEC do Teto ela afeta parte dos recursos gerais do orçamento da União Não afeta diretamente a educação Mas parte da população não acredita que a PEC irá contribuir para as necessidades sociais e mostrou insatisfação com a emenda Semana passada em Brasília imagens de revolta e vandalismo marcaram os protestos contra a PEC A polícia usou gás de pimenta para dispersar os manifestantes que se espalharam por várias avenidas da cidade Já em São Paulo manifestantes entraram no prédio da Fiesp a Federação das Indústrias de São Paulo Enquanto muitos protestaram o presidente Michel Temer comemorou a aprovação e disse que os problemas não vão paralisar o país Ele aproveitou a solenidade de verbas e agradeceu ao Congresso Eu preciso ter coragem para governar Poderia deixar para depois outro que vier em 2018 mas esta não é a missão de quem é de tudo o Brasil e de quem é o Brasil O ministro da Fazenda Henrique Meirelles também gostou do resultado da votação Não envolve Não envolve subsídios não envolve linhas especiais como foi feito no passado e não deu certo só aumentou o déficit público É algo que visa permitir que a economia produza mais O Brasil agora tem um novo regime fiscal que limita os gastos do governo Serão 20 anos de contenção e valores calculados conforme a inflação do ano anterior Veja no quadro os argumentos de quem é contra e a favor da PEC A favor O governo afirma que seria recuperada a competitividade da economia por meio da redução de salários e gastos públicos diminuiria a dívida pública e produzirá efeitos de restabelecimento da economia a longo prazo Já quem é contra usa os seguintes argumentos A diminuição do gasto afeta políticas públicas e prejudicaria as classes sociais mais baixas Tendência de retrocesso no quadro de desigualdade social no país E você acha que essa nova determinação vai ajudar ou prejudicar o futuro social e econômico do Brasil? Com a aprovação da PEC 241 em 2017 a saúde terá 15% da receita corrente líquida De acordo com o Ricardo Barros ministro da saúde o teto de gastos não será problema para o setor Ele garante que para o próximo ano o gasto previsto chegará a 115 bilhões de reais ou seja 1 bilhão e 700 milhões de reais a mais do que o mínimo previsto atualmente na Constituição Como a saúde ficará nos próximos anos não sabemos porém é claro que atualmente está longe de ser o ideal As notícias são constantes e soam até mesmo repetitivas A falta de estrutura hospitalar e de atendimento assola o país inteiro Em março deste ano a equipe Record TV flagrou o hospital São Luís Gonzaga na zona norte de São Paulo atendendo com apenas um pediatra Jéssica levou sua filha com tosse e febre que demorou cerca de 4 horas para ser atendida Lá dentro só tem um médico atendendo para tudo Tudo, tudo, tudo é só um mundo que está atendendo Lara de 5 anos estava com dor de garganta e precisou esperar 3 horas até ser atendida sua mãe desabafou Acho que demorou bastante por ser um hospital só ter um médico um pediatra hoje à noite é bem complicado tem muita criança enterrada muita criança No programa Cidade Alerta Celso Russomani esteve em mais uma unidade básica de saúde onde a situação era de desespero As pessoas tentam aqui marcar de qualquer forma uma consulta e não conseguem? Não Aqui eles você vem às vezes quer marcar um clínico eles enganam as pessoas marcam um caderno e falam que vai te ligar para confirmar a consulta eles não te ligam Para fazer uma consulta com um clínico geral demora quanto tempo? Inclusive Quanto tempo demora com um clínico geral? Seria uns 3 meses mas para mim vai durar 4 meses Ao longo do ano o programa relatou diversos outros casos que mostram a realidade da saúde no Brasil Pacientes quase sem esperança dizem como se sentem ao esperar atendimento As imagens falam por si só A saúde no Brasil não anda nada bem Agora nos resta saber se com a aprovação da PEC 241 essa situação vai melhorar piorar ou se tudo vai continuar como está Uma boa noite como você imagina que o Brasil vai estar daqui a 20 anos Será que até lá teremos uma economia mais forte com saúde e educação justa para todos? Para o governo atual as previsões são positivas isso porque um projeto de emenda constitucional foi aprovado pelo Senado Agora o investimento em alguns setores sociais tem limite E a discussão de hoje gira em torno dessa polêmica Brasil 20 anos com gastos congelados necessidade ou retrocesso E para entendermos o assunto de hoje precisamos primeiro entender esses novos cálculos do governo Por isso convidamos o cientista político doutor Irineu Barreto Uma boa noite doutor Boa noite Obrigado pelo convite Obrigado por ter aceitado o nosso convite estar aqui conosco Eu queria fazer uma pergunta já de mim Sua a favor da PEC dos gastos? Bispo Márcio depois dessa grande apresentação que mostrou os aspectos favoráveis os aspectos contrários a essa proposta que foi aprovada pelo governo É natural que eu não posso dar uma resposta também muito simples Eu tentarei ser objetivo mas bastante didático Primeiro Bispo É natural que o governo precisasse fazer um ajuste e diminuir os gastos públicos Os gastos públicos aqui no Brasil eles cresceram muito basicamente a partir de algumas despesas as obras de infraestrutura e os programas sociais os programas de transferência de renda Mas a economia o senhor sabe muito bem que ela é cíclica Então esses gastos acabaram se tornando insustentáveis Alguma coisa precisa ser feita Pois bem Vê o governo e faz o que? Propõe uma proposta de emenda à constituição que estabelece um corte linear nos gastos Um corte linear ele traz alguns problemas Repito O ajuste um ajuste nas contas públicas ele é necessário Mas um corte linear traz os seguintes problemas Primeiro mantém os privilégios que a gente vê no setor público como por exemplo os salários dos políticos os gastos do poder legislativo O segundo problema de um gasto linear é que ele vai acabar afetando como mostrou muito bem a reportagem a vida da população mais pobre Essa população que teve uma ascensão econômica nos últimos anos nas últimas décadas Essa ascensão econômica se deu basicamente pelo aumento da previdência social a capacidade de gasto das famílias a aposentadoria ela cresceu bastante nos últimos anos e também os problemas de transferência de renda As famílias não tem como se endividar mais Todas as pesquisas revelam que já estamos no limite de endividamento E essa política do governo ela vai afetar diretamente a previdência social e os programas de transferência de renda Então o corte linear ele é ruim porque ele vai afetar setores que são os mais vulneráveis da população Eu acho que nós ainda vamos desenvolver em outras perguntas Então introdutoriamente eu digo que o corte um ajuste seria necessário mas o governo deveria ter feito a lição de casa e definir quais são as prioridades do governo e as áreas que precisam e merecem ser preservadas E essa emenda constitucional que citou o doutor Ineu é o chamado PEC as pessoas ouvem falar PEC pra cá PEC mas o que é esse negócio de PEC meu Deus PEC é a proposta de emenda constitucional é a 241 que nós estamos falando mas no Senado também conhecida como a 55 quando ela tramita no Congresso na Câmara dos Deputados ela tem um número quando ela é remitida para o Senado ela recebe um novo número ela já foi aprovada nas duas casas Muito bem Deixa eu conversar por Skype com a Clarice ela é analista de dados do Rio de Janeiro Boa noite Clarice Boa noite E você está por dentro da PEC você está por dentro desses 20 anos de congelamento Assim eu estou sempre por dentro a gente tem acompanhado o que está acontecendo ainda mais porque eu estudei na universidade pública e lá está todo mundo falando todo mundo se posicionando contra ou a favor a maioria dos estudantes lá dos funcionários são contra a PEC e é uma discussão que se faz por eles com isso a gente acaba lendo estudando para fazer um posicionamento Você acha que nós estamos regredindo? Olha eu acho que regredindo é uma palavra muito forte também assim a PEC tem na minha opinião ela tem essas pontas favoráveis que ela é uma responsabilidade fiscal mas também tem seus pontos ruins que até com a população mais pobre mais carente que infelizmente é a má do Brasil por isso que tem seus pontos bons e os ruins que é uma medida sacrificante para a população mais pobre entendi mas tem que ser feito no seu ponto de vista olha eu acho que a minha opinião é o seguinte deveria ser feito mas com outras medidas também se está sendo feito essa medida de corte essa mesma brusca de cortes de gastos deveria ser mais inteligente no sentido de cortar também pegar límites dos parlamentares por exemplo de políticos a gente tem muito gastos são super altos o poder judiciário também é uma coisa exorbitante aí a população fica sem dinheiro estão limitando aqui para a gente mas já que é a medida de cortes e muitos de gastos qualquer um não está do lado de lá também é muito legal esse debate ficar se fazendo e eu acho que todas as opiniões devem ser ouvidas devem ser discutidos devem ser falados por ele nunca deve ser tomado um estreno a gente vê por ele mesmo as pessoas demonizando até falando nossa vai acabar com as nossas medidas também não é mesmo a gente tem que abrir um debate para todas a gente tá bom obrigado pela sua participação uma boa noite doutorini desculpa a gente acaba quando a gente se despede da pessoa acaba cortando bruscamente eu queria pedir a nossa produção que segurasse um pouquinho mais a saúde a educação também serão atingidos né sim o governo federal na verdade não só o governo mas a sociedade o congresso aprovaram o plano nacional de educação que ele prevê uma série de melhorias no prazo de 20 anos com essas melhorias que são focadas na melhora do ensino principalmente do ensino fundamental e do ensino médio o senhor sabe a igreja tem muitos jovens o grande gargalo da educação é o ensino médio então esse tipo de meta ele certamente ele será afetado pela contenção de gastos na área da educação a área da saúde ela é mais complexa ainda porque há vários outros fatores não só a quantidade de recursos mas a correta alocação e é importante que se diga que a proposta de emenda à constituição ela afeta os gastos do governo federal e na área da saúde também há gastos que são de responsabilidade dos governos estaduais e das prefeituras e os governos estaduais e das prefeituras estão em uma crise ainda maior do que o governo federal basta a gente ver o Rio de Janeiro a situação está nas contas públicas do Rio Grande do Sul e na maioria das cidades a maioria das cidades do Brasil então certamente vai acabar afetando também a saúde muito bem conversa com o doutor Franklin do Rio de Janeiro boa noite doutor Franklin tudo bem? sim boa noite pastor tudo bem? então a questão APEC 241 nós vemos que a todo momento no Brasil é aquela questão 8 ou 80 na verdade a maioria da população não entende o assunto até porque não chega esse conhecimento a todos e fica-se às vezes criticando criticando sem saber o porquê hoje é fácil entender se você pegar você dona de casa ou você chefe de família se você ganha mil reais de salário como é que você vai ganhar ou vai gastar mais do que você ganha ou vai se comprometer para o ano seguinte com uma dívida maior então o que a PEC 241 faz é exatamente isso simplificando pega-se os gastos de um ano e aplica-se a inflação para o ano seguinte basicamente falando isso se o administrador público ele não tiver rédeas ocorre o que nós vemos no Brasil a saúde não funciona a educação não funciona todo mundo sabe disso agora imaginar que a todo momento se pensa ou se faz uma proposta de emenda à constituição ou uma nova lei para ficar pior não é sempre para melhorar é claro agora terão que ser feitos alguns ajustes ao longo do tempo nós vemos que a grande preocupação com os gastos a maior preocupação até mesmo por uma consultoria feita pela própria Câmara dos Deputados eles informam que a própria PEC 241 sozinha não será capaz de resolver o problema dos gastos públicos mas terá que ser feita a reforma da Previdência agora em contrapartida nós vemos que o próprio Estado libera isenções a torta e a direito sem praticamente nenhum controle na semana passada um juiz federal de Niterói por exemplo numa ação popular movida contra a União e uma instituição filantrópica grande no Brasil esse juiz deu uma sentença cancelando a isenção fiscal dessa instituição durante dois anos isso que já ocorreu e o valor da causa foi de 120 milhões de reais essa instituição deixou de pagar dois anos 120 milhões de reais então precisamos controlar os gastos públicos mas precisamos também saber como estamos dando essas isenções para poder ter mais recursos e não tirar do trabalhador tirar daquela pessoa que tanto necessita e é claro que se o país crescer se tivermos mais recursos teremos como solucionar vários outros problemas agora não podemos imaginar arrecadamos mais vamos poder gastar mais pelo contrário aqui em casa se imaginamos vamos ganhar mais então vamos gastar a mesma coisa e guardar um pouquinho de dinheiro para o futuro é essa imagem que o Brasil nunca teve e a imagem que a PEC 241 está querendo colocar fazer com que o administrador público se preocupe com o futuro não o futuro dele mas o futuro da nação doutor Flank então o senhor é a favor sim pastor sou a favor e sempre com aquele pensamento que se fosse fácil alguém já teria feito não é fácil então nós temos que pensar sempre que teremos coisas melhores cada um fazer a sua parte para fazer sim uma sociedade melhor para que tenhamos uma educação melhor uma saúde melhor condições para todos que sejam realmente condições boas de vida olha a sua participação esclareceu muito aqui um forte abraço boa noite eu queria aproveitar a colocação dele resumindo essa medida o doutor Rimbio ela proíbe gastar mais do que se arrecada não é isso? não na verdade a emenda ela congelou os gastos e eles serão reajustados anualmente tendo em vista a inflação não significa que se cair a arrecadação o governo poderá gastar ainda mais do que arrecadou então na realidade houve uma interpretação uma interpretação até equivocada do colega que falou anteriormente porque o ordapé que é esse as despesas do governo federal serão agora anualmente reajustadas pela inflação ponto final então se cai a arrecadação é muito provável que novos déficits sejam mas hoje se gasta mais do que se arrecada essa é uma questão muito importante ela só está em baila esse questionamento por causa da crise o governo até aproximadamente seis ou sete anos gerava super hábit o que é um super hábit significa que o governo ele gerava economias além daquilo que ele arrecadava é o chamado super hábit primário foi começou com o governo Fernando Henrique passou pelo governo Lula e no primeiro governo da Dilma é que deixou de se gerar esse super hábit primário então na realidade esse desajuste das contas é algo mais recente então isso entrou em pauta exatamente por causa da crise econômica que a gente está vivendo muito bem eu vou compartilhar alguns comentários do Instagram você pode inclusive dar a sua opinião arroba bispo março você também participa pelo telefone ou pelo Skype como você está vendo aí as pessoas falarem tá o Matheus ele diz na minha opinião é impossível ser um retrocesso pois o primeiro passo para o país sair da crise e ser próspero é fazendo economias com essa PEC o Brasil não vai gastar mais do que arrecada quer dizer as pessoas estão confusas estão confusas ainda a respeito disso Wesley diz sou contra a PEC pois várias pessoas vão sofrer com essa nova medida amigos meus da Universidade Federal do Campo do Sertão de Alagoas estão em ocupações ainda diga não a PEC da morte o futuro dos serviços públicos está em risco a Elaine só acho que eles deveriam esclarecer mais sobre a PEC consultar o povo sobre o mesmo pois afeta diretamente nossas vidas Elaine é por isso que está aqui o doutor Lineu que ele é professor também para falar a respeito disso e tirar as dúvidas esclarecer da melhor maneira possível porque dá para se perceber que as pessoas estão bem confusas ainda o que a Elaine falou agora é algo que eu tinha pensado também em comentar porque é que no Brasil nós não temos uma cultura de consultar a população sobre essas medidas tão importantes tem dois exemplos recentes a Grã-Bretanha a Inglaterra acabaram de passar esse país esse reino acabou de passar por um plebiscito se o país ficaria ou não mantido na zona do euro e isso é um tema absolutamente complexo e essa população foi lá e votou há alguns anos a Grécia que também enfrentou uma grave crise econômica é um sistema parlamentarista também a população foi consultada para saber os rumos que a economia do país iria levar então a classe política do Brasil ela nos toma a população como um todo como incapaz de participar dessas eleições que são tão importantes nós somos capazes sim a dona de casa sabe que se ela gastar mais do que ela recebe ela vai sofrer no final do mês vai se endividar cartão de crédito cheque especial então de uma forma simplificada claro para que todos possam entender o que a Helene disse para mim é vital nós cidadãos brasileiros merecemos ser ouvidos sobre questões tão importantes como essa até uma questão de respeito com a população pastor Guilherme eu vou conversar agora com o Mauro de São Paulo mesmo Mauro, boa noite boa noite e qual é a sua opinião sobre a PEC eu sou contra eu sou contra porque eu creio que vai ter a classe mais pobre entendeu o trabalhador que depende da saúde do sul aqui em São Paulo entendeu e principalmente o salário mínimo agora tudo isso com o governo e tem mais um ano de vida só fazendo tudo esse esse esforço por mais um ano mas não sabe se o ministro o próximo ministro que virá da economia se vai concordar com isso ou não e também não vai poder mexer nisso você acha que o governo deveria ter feito um plebiscito alguma coisa do tipo? exatamente mas ele não fez isso porque o povo não está acreditando nele o problema hoje é a corrupção que se tornou maior do que isso o povo está mais interessado na na apreensão na busca dessas pessoas que acabaram com o Brasil os hospitais hoje em dia estão sucateados entendeu o povo está morrendo na torta de hospitais como é que vai fazer uma coisa dessa congelar os valores de investimento na saúde pública tá bom entendi obrigado pela sua opinião viu Mauro boa noite de nada boa noite nós fizemos uma pesquisa nas ruas e perguntamos as pessoas vamos saber tem que 241 é limitar os gastos públicos de acordo com a arrecadação eu acho que é necessário bom concordaram concordam o governo do jeito que está vai acabar afundando o país tem muita coisa para começar antes disso os gastos públicos dos próprios políticos são muito mais importantes do que do que a própria PEC a gente já perdeu muita coisa a gente vai continuar perdendo vai ter a previdência também que já foi aprovada na madrugada então é educação sendo largada para a galera continuar tendo grana para sei lá gastar milhões do cartão de crédito corporativo principalmente oposto na ideia de limitação dos gastos para pagar dívidas para pagar credores internacionais vamos dar mais para continuar a saúde e a educação da população que tem que reduzir os gastos tem agora o critério como que pode ser feito isso aí isso tem que ser refletido vamos conhecer mais comentários do nosso Instagram opinião das pessoas ele é o Eduardo ele diz quando foi que o governo administrou corretamente dinheiro público quando foi que houve respeito público com quem paga imposto é uma pergunta dele o Luan teto para a Copa do Mundo e Olimpíadas não fizeram agora para a educação e saúde querem fazer palhaçada retrocesso total a Ana independente de projetos que o governo crie para o Brasil o que deve acabar primeiro a corrupção enquanto houver corrupção haverá desvio na saúde educação e etc doutor eu queria perguntar a respeito do salário mínimo até porque as pessoas que dependem do salário como que fica congelado nesses 20 anos o salário também vai ser reajustado conforme a inflação esse é um dos pontos mais controversos até porque ainda não está definido como falou também um telespectador que está acompanhando pela internet em breve nós teremos também uma proposta de reforma da previdência então as duas mudanças no que se refere ao salário mínimo elas são casadas porque o salário mínimo é o grande indexador dos reajustes da previdência social mas o senhor diz que a previdência vai ser atingida sim haverá uma proposta de reforma da previdência social então de uma forma bastante didática como é que hoje nos últimos 10 anos tem sido reajustado o salário mínimo o reajuste da inflação e mais a variação do PIB e o salário mínimo a gente sabe é a maior política social do Brasil quem frequenta pequenas médias cidades populações um pouco mais distantes das grandes cidades sabe que essas economias se mantêm em grande medida pelos rendimentos dos aposentados e dos pensionistas de cara com essa com essa PEC que foi aprovada o percentual de crescimento do PIB não fará mais parte do reajuste da previdência social teoricamente só haverá o reajuste da inflação então ela vai parar de crescer o salário mínimo vai parar de crescer como aconteceu nos últimos anos no máximo haverá uma reposição da inflação não significa então que ele será congelado ele irá desculpa ele irá ser submetido ao reajuste da inflação mas tudo depende ainda da proposta de reforma da previdência porque também o governo federal ele quer desvincular o reajuste do salário mínimo do reajuste dos aposentados aí sim efetivamente será terrível para a população mais pobre porque aqueles que ganham hoje o salário mínimo previdenciário eles deixarão de acompanhar o salário mínimo do trabalhador da ativa então as pessoas que nos ouvem estão preocupadas a razão para que isso aconteça deixa eu conversar com o Antônio ele é cientista político de Porto Alegre boa noite Antônio boa noite prazer falar com você a sua opinião é eu sou favorável o motivo pastor é que o bispo desculpa é porque eu acredito que realmente a gente tenha uma série de custos que foram feitos com a questão como já foi comentado aí do superávit e esse superávit ele vem de vários governos que vem fazendo os gastos mais do que são necessários para uma administração pública isso é um projeto um modo de administração pública isso não vem ao acaso isso vem de um sistema administrativo onde fazia com que houvesse a necessidade do governo de cada vez gastar mais e não necessariamente aí o pessoal pode dizer assim vai piorar vai piorar e eu pergunto quantas dessas pessoas que dizem que vão que vai piorar fizeram uma coisa chamada controle social cidadão essas pessoas foram verificar se o governo federal estava investindo o que estava prometido dentro da da lei nem o governo federal nem o governo estadual dos estados investe o suficiente e aquilo que está determinado na lei em geral os municípios que é de onde sai o imposto é que fazem realmente o investimento na área da saúde a saúde é municipalizada desde 1996 e os municípios arcam com o excedente das dívidas públicas desse sentido então a gente arrecada mais e não volta para nós o que nós investimos os nossos impostos nós pagamos quatro meses do nosso salário de impostos e isso não é de agora isso não é do governo Temer de menos de um ano culpar o Michel Temer pela dizer que daqui para diante as coisas vão acontecer negativamente por conta disso no mínimo no mínimo é um ato de má fé a gente tem que entender que estamos sem três três entidades internacionais dando seno de chancela de bom pagador para o Brasil acabou nós não temos mais chancela internacional como pode piorar uma situação dessas onde nós não temos mais crédito internacional o que que se pode fazer para modificar isso então o senhor é a favor né totalmente porque alguma necessidade tinha que ser feita e o senhor acredita que é a solução é o começo da solução nunca é a solução porque nós não estamos fazendo pastor Deus só tem um nós não estamos fazendo curso aqui para Deus somos políticos somos representantes do povo os que votam né porque tem aqueles que cruzam os braços acham que é fazer demais votar até a década de 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 30 mulheres e negros não votavam até a entrada da república só votavam só votavam homens bons que eram os ricos né e livres tá bom até 88 analfabetos e índios não votavam e ainda tem gente que acha que é obrigação votar entendi não existe democracia no mundo que não se tenha além do voto controle social a do Brasil o pessoal acha que votar é demais então tá bom tá registrada aqui a sua opinião seu ponto de vista e obrigado pela sua participação no programa eu que agradeço a oportunidade muito obrigado grande abraço pra você e professor vamos supor que o governo desrespeite a PEC como ficaria na verdade a grande legislação que controla os gastos públicos já existe que é a lei de responsabilidade fiscal as sanções que serão colocadas com relação ao governo federal no caso que a PEC ela é voltada será a proibição de realização de concursos públicos a proibição de novas contratações e alguns mecanismos de restrição do próprio gasto público conforme o orçamento será estabelecido ano a ano pelo congresso nacional mas se o senhor me permite eu tento eu tenho hábito de comentar vários assuntos em público as pessoas são ou contra ou a favor foi a primeira pergunta que o senhor me fez eu procurei ponderar que a redução do gasto público ela é necessária mas a forma como ela está sendo feita ela traz vários problemas então a gente precisa entender melhor a PEC primeiro saber que a redução do gasto é necessária e ver se esse caminho que o governo tomou ele é realmente o adequado não precisa ser uma grande como se fosse time de futebol assim treva e luz não é bem assim as coisas não são assim na vida real é verdade conversa por favor com a próxima pessoa professora professora Jane Lani boa noite tudo bem? Oi boa noite tudo bem? E aí professora está a favor ou não dessa PEC 241 então eu sou contra a PEC principalmente do modo como ela foi colocada eu estava até ouvindo o doutor Elineu e eu concordo com ele que nós temos sim que ter um teste de graça só que eu acho que esse teste ele está sendo direcionado para o lugar errado nós temos em Brasília com vários senadores deputados federais cada um deles com uma venda de gabinete imensa com moradia gratuita com carro particular com segurança ele não privado em momento nenhum não se ouve falar no salário deles que eles vão ter uma redução desse número de pessoal desse número de receita e assim estão jogando toda a bomba dessa economia para o povo então você vê que o que vai se levar saúde e educação o filho dele provavelmente não precisa estudar numa escola pública que já está totalmente sucateada que eu trabalho eu vejo como é que é a falta de qualidade a remuneração baixíssima dos professores você vai num hospital público é uma situação favorosa porque o médico ele tem meia dúzia de remédio para passar e às vezes aquele remédio não atende a essa necessidade e assim é uma coisa que está tão bagunçada que está tão destruída é logo nisso que vão mexer porque não mexer na modomia naquilo que é excesso porque esses políticos que governam o nosso país sim eles têm excesso eles têm excesso de salário excesso de verba eles têm cargo particular do ano enquanto um trabalhador comum tem o que? um bilhete único para ir e voltar então por que? por que esse privilégio por que eles podem tanto e a população que se sacrificar tanto desse jeito eu estou totalmente contra eu acho que foi uma medida abusiva que veio de cima para baixo sem consulta popular eles simplesmente colocaram isso e a gente está tendo que engolir então assim eu não concordo com a pele eu estou totalmente contra professora que é um paliativo oi? a senhora acha que é um paliativo somente? sim eu tenho que ter um teto de gasto eu sou gana de casa eu sei que eu não posso gastar mais do que eu ganho mas eu acho que está indo para um lugar errado esse dinheiro entendeu? eu acho que tem lugares sobrando dinheiro como no jeito eles aprovaram a PEC ou aprovaram ao mesmo tempo na sala dessa noite um aumento de 40% lá em que o judiciário então que economia é essa? para quem está sobrando essa economia? muito obrigado pela sua participação e sucesso nas suas aulas não é nada muito obrigada meu beijo mesmo vamos compartilhar mais comentários aqui carioca diz sou contra pois estamos nessa crise por causa da má gestão e não por falta de dinheiro devemos investir e melhorar nossa gestão para vender mais e não limitar o teto de gastos por 20 anos a daniele os políticos não consultam o povo logicamente porque os políticos fazem o que querem com a nação eles se acham deuses rindo a cara do povo são cheios de prepotência estão sempre debochando o povo é fácil eles colocarem o povo para pagar a conta quando eles não usam um SUS nem tampouco recebem por mês 880 reais o Butender a PEC é um retrocesso congelar o orçamento por 20 anos é um crime vale lembrar que esse ano 2016 já temos um orçamento menor do que os dois anos os dois demais anos levar esse orçamento para 20 anos é crime a loja deve ser aprovada anualmente mediante a previsão do orçamento para o próximo ano ninguém é contra a saúde fiscal do país mas essa PEC não vai limitar vai diminuir cada ano a população cresce 0,9% ou seja o mesmo bolo será dividido para mais gente é isso mesmo mais ou menos assim os comentários estão bastante ponderados eu estou gostando bastante porque eu acho que o programa permitiu que as pessoas compreendessem um pouco mais o espírito dessa medida a importância da restrição de que haja uma explosão dos gastos públicos ninguém é a favor como falou agora a telespectadora mas vamos pensar um pouco mais sobre isso quem será mais atingido só os pobres os ricos também vão sofrer um pouco bom porque a gente frisa que ela sempre o pobre o pobre mas as vezes é a população do geral que vai sentir ou não sem dúvida nenhuma classe média também ela acaba sendo atingida porque a classe média no Brasil ela vive basicamente do setor de serviços e o setor de serviços está passando já por uma grave restrição nos últimos anos o estado brasileiro sempre foi nos últimos anos um indutor do consumo como as pessoas se tornaram melhor de vida houve uma ascensão das classes D e E isso também ajudou que o setor de serviços crescesse então a classe média também vai ser afetada e como disse um telespectador é a classe média que paga a grande parte dos impostos que acabam não retornando para ela essa classe média na forma de serviços não retornando